Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui, vim fazer uma instalação do alarme aqui no mercado cá né, a gente tá saindo agora pra ir pra casa, rapaz tá um calor desgraçado aqui dentro desse estacionamento, você tá doido, a pessoa não aguenta ficar aqui nem 5 minutos, sair fora o mais rápido possível, e aí vou levar vocês de carona comigo até em casa agora, e aí a gente vai vendo um pouquinho de São Paulo, sei que a galera não gosta muito de ver vídeo andando de São Paulo né, que acaba sendo muito repetitivo o conteúdo dentro de São Paulo, mas aproveitar... Tá chovendo, de manhã eu já assisti o vídeo do Moraes né, a partir da manhã tava um dia muito bonito, mas agora já... já fechou o tempo, já tá chovendo, acho que chovendo bastante... não agora tanto né, tava mais, já deu uma aliviadazinha, mas tava chovendo bem... pegar o retorninho aqui, era pra mim ter saído pela outra saída ali e ter pegado a marginal Pinheiros, mas tá cheio de carro, dá nem pra sair por lá, então vamos por aqui, lá embaixo a gente faz o retorno, e volta aqui pela Austin Lewis, e vamos acompanhando aí... o... deixa eu virar aqui... colocar aqui pra mim... o áudio que vocês estão ouvindo ó... é do... do microfone cômica, eu tô fazendo um testezinho hoje pra ver como que vai sair o áudio dele, depois vocês comentam aí se saiu bem o áudio, se ficou legal, eu só vou saber quando eu assistir o vídeo né... e quem não foi inscrito ainda galera, no canal já... clica aí embaixo e já se inscreve, deixa eu virar vocês de novo pra lá... e já deixa aquele joinha no vídeo aí pra gente... que ajuda muito a gente... quando você deixa o... o seu like, deixa um comentáriozinho aí... o YouTube recomenda a gente pra mais pessoas que não conhece o canal ainda... então... ajuda demais... e tem muita gente que assiste o vídeo, mas nem comenta, nem dá um like... aí... não ajuda muito... beleza? essa parte aqui... até que tá tranquila... vamos ver mais pra frente ali né... quando começar a pegar o Austin ou isso... se vai tá tranquilo ou vai tá trânsito... e é isso aí pessoal... a gente já... tem aí... quase metade de fevereiro né... o ano mal começou... a gente já tá na metade de fevereiro... tá passando rápido... que uns tempos já chega aí a... as nossas férias de novo... né... eu marquei as férias pra... pra outubro... ainda não é certeza se vou... viajar pro nordeste... eu tava vendo a... as condições da... da rodovia aí... nos vídeos do... dos amigos que... que tá em viagem né... não vi tanto problema né... quando eu fui eu peguei... vocês estão vendo aí nos vídeos que eu tô postando... peguei muito buraco ali no... em Divisa Alegre... e depois foi só... só tapete... peguei uns buraquinho lá na... na Bahia também... mas aí já era bem interiorzão... então... ficava mais... mais difícil né... desmanter uma... uma rodovia que não é... pedagiada... em boas condições... mas o resto da... das estradas da outra tudo foi bom... foi boa... não tinha... grandes problemas não... buraco... a gente vai achar em qualquer uma rodovia né... mas... buraco grande mesmo... na... ali perto de Divisa Alegre... acho que é 251 lá... não lembro bem... quem souber... põe aí nos comentários... aquela região ali de Divisa Alegre... é... 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 2016... eu não me recordo... e aí peguei uns buraquinho lá... buraquinho não... buraco grande né... fez ver nos vídeos aí... os... caminhão tudo dançando na pista porque... até pra caminhão que é alto... e tem a... a roda grande... se torna difícil né... de... de trafegar... por conta dos buracos enormes que tem... imagina pra um carro pequeno... e a sorte... é igual eu tava falando o pessoal... que fez os comentários nos vídeos... o vídeo desse... desses vídeos que tinha os buracos né... é... a sorte foi que a gente passou ali de dia... porque imagina... você pegar uma rodovia daquela... daquele... naquele estado... cheia de buraco... à noite... aí você vai ter que andar a 10 né... 10 por hora e correndo o risco de... de causar um acidente... causando... é... correndo o risco de... de ser assaltado... pra não cair num buraco e... acabar perdendo pneu... perdendo roda né... tem que ter uns buracos nervosos lá... aquela parte ali... aí... depois eu vi a história que estavam... consertando já né... quem tava passando por ali depois de mim... que eu viajei em julho... aí quem tava passando em agosto... em setembro já... em novembro... já falou que... as coisas já tava melhor por lá... que já estavam... arrumando né... e já tava... bem melhor a situação por lá... de quando eu passei... eu não cheguei a ver... mas... o pessoal tava falando... que aquela parte lá tava sendo... parece que recapiada já... e aí tava bem melhor... de quando eu fui viajar... a gente pega a estrada... todo ano... é a mesma história... de... sigpare... sempre tem... esse... esse... ano passado que eu viajei também... além dos buracos... tava cheio de sigpare... teve delas que... a gente chegou a ficar mais de uma hora parado... lá na... no sigpare... esperando né... eles liberarem... que eles fazem aquele esquema de... tipo... libera uma faixa né... só... aí tipo... tem que esperar quem tá vindo passar... pra depois quem tá... quem tá indo passar... eles liberam... uma quantidade de carro... ou um tempo determinado... eu não lembro... eu sei que... teve um sigpare lá... que a gente ficou uns 40 minutos... parado... esperando... e tava... o solzão... nesse dia... aí acaba... não ficando uma situação legal né... que a gente quer pegar a estrada... quer chegar rápido no nosso destino... claro que a gente não vai sair correndo igual doido... mas quando a gente viaja também... a gente não quer passar uma semana na estrada né... quer chegar... eu quando eu vou... eu vou pra Pernambuco... então... no máximo três dias... eu paro pra dormir duas noites né... e aí tipo... no terceiro dia... chega lá... tem quem vai... na parte mais exploratória né... que gosta de... ir fazer a viagem... saindo de São Paulo... e... tipo... passar em vários lugares... sabe... em ponto turístico... em... em cidades que não conhecia... tinha vontade de conhecer... então... acaba durando mais a... a viagem... eu não... eu vou direto... tipo... paro pra dormir... primeiro dia em Montes Claro... aí depois no segundo dia... paro pra dormir em... em... em Feira de Santana... não... nem em Feira de Santana... em Vitória da Conquista... eu paro pra dormir... e depois sigo direto... até Pernambuco... até chegar... vai ser mais seguro né... como eu vou dirigindo sozinho... então... tem que descansar bem... é não... a gente fala em chegar assim... meio rápido mas... tem que ter prudência... tem que ter... consciência de... de ir na... do molejo... não pode se apressar demais não... querer chegar muito rápido e... e acabar acontecendo o que você não quer né... mas a viagem pro Nordeste... de carro... eu acho que é uma das melhores coisas que a gente... que a gente pode fazer aí... quem não fez... quem nunca fez e tem vontade... e fica na dúvida de... de fazer essa viagem aí... pode fazer que... é muito satisfatória... eu pelo menos gosto muito... pegar a estrada com o carro e... ir apreciando as paisagens... é... aproveitando... eu sempre gostei de... viajar de ônibus né... sempre... ia de ônibus... toda vez que eu ia... só que depois que você viaja de carro a primeira vez... é muito difícil você não querer viajar de novo depois... que a viagem é muito... muito boa... agora começou a chover um pouquinho mais pessoal... tá até embaçando nos vidros... que o ar desse carro não tá funcionando... ele tinha caído de chuva... mas eu tirei... acho feio... pra carro duas portas ainda vai... agora pra carro quatro portas é sem chance... fica muito feio... aqui... a chuva tá comendo... solta aqui... e vamos que vamos por aqui... São Paulo quando chove vira um caos... eu não sei que milagre não tá... não tá trânsito por aqui... ainda... porque eu vou te falar viu... São Paulo quando chove... pra você pegar trânsito é... é complicado... e geralmente pra esse lado aqui é... é terrível... aqui o semáforo tava em... em amarelo piscando... e o pessoal respeitou bem ali... esperou todo mundo passar pra... começar aí... e o cara se atravessou aqui no meio da... da faixa... empatando a... a passagem dos outros... tenta dar uma... empadinha aqui no vidro... porque... tá muito embaçado... acho que vai ficar ruim a imagem... ver se eu consigo parar em algum lugar... que eu tô com um anti embaçante aqui no carro... eu já vou... colocar no vidro já... que é certeza que não vai parar de chover... até eu chegar em casa... então... já vou... ver se eu consigo um lugarzinho... pra parar ali... pra colocar... e aí continuando... o assunto de... de estrada... é... como eu tava falando... acho muito difícil uma pessoa pegar o... o carro pra ir viajar... né... pro Nordeste... e não querer fazer a mesma viagem de novo... no próximo ano... nas férias... né... muito difícil... quando você pega a estrada... você... sente... um prazer enorme... de tá dirigindo até... até o Nordeste... até o Nordeste... tem gente que vai além... né... vai pra outros lugares também... eu sei que... é muito prazeroso pegar a estrada... e ir pra longe assim... sempre gostei de viajar... né... mas... depois da experiência de viajar de carro... eu acho que é muito difícil... eu... eu querer viajar de ônibus... ou de avião... eu fiz uma... a viagem de ônibus recente... né... que eu tô postando pra vocês... mas ali era um caso que... que eu tinha que ir de ônibus... porque... peguei desconto enorme... na... nas passagens... mas é uma viagem muito boa também... né... eu gosto de viajar de ônibus... mas... comparando a... viagem de ônibus e a de carro... aí... não tem nem como... como a gente... dizer que a de carro não é melhor... de carro é sensacional... e parece que vai ficar o dia inteiro assim pessoal... nessa chuva arada... aproveitar que o semáforo fechou... e eu vou tacar ali um... um ankin bastante aqui... só que eu não tô com... com nenhum paninho aqui... tô... usando... um saquinho que eu ganhei lá do... do lugar que eu... instalei o alarme... mas aí não é muito eficiente não... ficou... cheio de... de bolinha... parecendo sabão... isso aqui pra aplicar tem que ser com a... com a franelinha... que ele puxa todo o... o molhado do... do produto... deixando só... pra não embaçar... mas agora... tipo... já deu uma desembaçada já... mas pela telinha da câmera aqui... tá dando pra ver que não ficou tão... 100% não... ainda tá... pegando ali a parte embaçada... que tá embaçando... e aí acaba desfocando a imagem... deixa eu ver se eu consigo... passar aqui um pouquinho mais... acho que agora deu uma melhoradinha... aí tempo de chuva é difícil né... de gravar... é muito complicado de gravar em chuva... aí você tem que redobrar... bastante a atenção... no trânsito... aqui tem um radar... tem um gabiru aqui... igual o Gonzaga fala... gabiru de 50... aqui vamos, aqui vamos... aqui em cima tem outro... radarzinho de 50... aqui em cima tem outro... Vamos lá. Acho que é aí na frente que começa a apertar um pouquinho mais, pessoal, o trânsito. Começa a dar uma carregada. Vamos lá. Os preços dos combustíveis têm baixado. O lá onde eu moro ainda está um pouquinho mais caro. O gasolina está na casa dos 4,60 e o álcool 3,80. Passar para cá já. Vai descer aqui. Vamos lá. o Waze tava me mandando por outro lugar mas aí eu gosto de ir por aqui aqui do nosso lado direito pessoal tem as obras da linha do monotrilho que não acaba nunca sempre que eu passo por aqui ainda tá aqui a obra do mesmo jeito quase nunca mudando nada mas eu acho que aqui é mais demorado porque vai ser estação né a estação é mais demorado mesmo de construir mas tem bastante coisa ainda pra fazer muita mesmo tem água aqui ó teve um tempo que eu ouvi falar que essa área aqui alagava ainda bem que não foi hoje também não tá tão forte assim né a chuva pra chegar ao ponto de alagamento mas é isso aí vamos que vamos por aqui deixa eu tentar passar isso aqui pra ver se melhora não, o corpo foi pior e eu sei que que tem que deixar um uns guardanapos no carro pra isso e eu nunca deixo agora não não dá pra reclamar de tá com o vídeo embaçado né acho que não deve tá tão ruim não a imagem não dá pra pra postar tá chovendo bastante aqui em São Paulo tá vendo no no jornal esses dias que teve muitos pontos de alagamento por São Paulo toda né e aí tipo tem um modo de carro perdido que aí a água chegou a quase no teto do carro né tem que ter muito cuidado dependendo do lugar que a pessoa vai pra não ter não correr o risco de pegar um ponto aí que alague e acabar perdendo o carro né geralmente acho que nem toda seguradora pega né é seguro pra cobrir alagamento e aí pra recuperar um carro de enchente é é muito caro principalmente se der calça hidráulico no motor fica um valor absurdo acaba nem compensando dependendo do carro então quando tá chovendo eu saí de casa hoje porque tava um tempo fechado mas não tava com indício de chuva aí foi eu sair e começou a chover e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aqui é cuidado redobrado. Aí na frente tem um radazinho de 40. Está bem aqui. Passado de boas. 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 Bom pessoal, a gente está quase chegando aqui Vocês já viram essa parte em outros vídeos Vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado De vez em quando Fago aí esses vídeos assim Voltando de algum lugar Espero que tenham gostado Deixa o like, se inscreve se não for inscrito E até o próximo vídeo, fui!